É uma história de amor muito grande, sou pré-candidata a prefeita de Terezina em 2021. Por que o PT abriria mão de uma candidatura à prefeitura de Terezina pelo seu nome? Deputada Tereza Brito, Terezina sempre foi a sua maior base. A senhora está saindo da Assembleia agora no final do mês de janeiro. E a sua história com Terezina, como é que fica? É uma história de amor muito grande, onde eu dediquei minha vida desde que cheguei aqui. E vou continuar trabalhando por Terezina, inclusive sou pré-candidata a prefeita de Terezina em 2021. Já está nesse caminho da pré-candidatura? Já, já. Nós vamos desenvolver um projeto nos bairros de Terezina, com a Fundação Verde Herbert Daniel. E nós temos o apoio do PV municipal, PV estadual, PV nacional. Eu sei que nós estamos numa federação, mas nós vamos trabalhar para que seja a candidata da federação. Bem, deputada, por falar em federação, já existe uma pessoa dessa federação, o doutor Vinícius, deputado estadual eleito, também botando a cabeça para fora aí já nessa disputa. O que é que a senhora acha dessa situação de pré-campanha prefeito? Não está cedo demais, não? Ou o time é esse mesmo? Olha, nós estamos em 2023. A eleição é em 2024. Mas eu tenho uma história com Terezina, vou continuar o trabalho por Terezina, com Terezina. E, claro, também vou andar no Piauí, até porque eu sou presidente estadual, do Partido Verde, sou vice-presidente nacional e eu tenho também que dar todo um apoio aos municípios do Piauí. Mas o principal município que nós vamos trabalhar, porque eu tenho o interesse, na verdade não sou eu, o PV nacional, o PV estadual, o PV municipal, tem interesse na nossa pré-candidatura na capital. Como é que fica a situação com a base do prefeito, o PV, diante dessa pré-candidatura, que naturalmente será de oposição? Na verdade, o PV não está na base do prefeito, doutor Pessoa. O PV, o PV de Terezina, ele não tem nenhuma participação na base do governo doutor Pessoa. Deputada, o PT tem um governador, o PT tem um presidente da Assembleia, o PT... Tem um presidente da República. Tem um presidente da República. O PT tem até ministro agora no Piauí. Sim. Por que o PT abriria mão de uma pré-candidatura, uma candidatura à Prefeitura de Terezina, pelo seu nome, apesar de ser da federação? Olha, eu quero dizer assim, que eu vou colocar meu nome à disposição. E se meu nome estiver muito bem avaliado, eu vou brigar para ser a candidata da federação. Se a federação, se não por acaso, não der essa possibilidade, aí a gente procura outros caminhos. Mas é uma coisa que está definida. Prego, batido e ponta virada. Deputada Tereza Brito, pré-candidata à Prefeitura de Terezina. Não tem intimidação prévia. Já era, inclusive, para eu ter sido candidata na eleição passada. E eu só não fui porque o prefeito Firmino Filho, o ex-prefeito, passou duas horas na minha casa pedindo para que eu não fosse candidata. Próximo às convenções, já estava tudo pronto, vídeo pronto, para informar a população que eu seria candidata à Prefeitura de Terezina. Então, eu abri mão pelo pedido do ex-prefeito Firmino Filho. Tem um testemunho que teve comigo na minha casa. Ex-prefeito Firmino Filho, o professor Charles Silveira, o ex-deputado Luciano Nunes, estiveram na minha casa juntos quando o prefeito passou duas horas na minha casa pedindo que eu abrisse mão dessa candidatura para apoiar o Cleber Montezon na eleição passada. Abri mão. Agora, dessa vez, eu não abro mão. E abro, se tiver um nome mais forte que o meu, um nome que tiver melhor avaliado que o meu, do que o meu, dentro da federação. Abro sim. Se tiver um nome melhor do que o meu da federação, que esteja em melhor posição, eu abro mão. Agora, em não estando, eu não abro mão. Prego batido, ponto virado. Tchau. 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 Tchau.